A segurança e a saúde estão em tudo, ou pelo menos deveriam estar. Nossa comunicação, aquilo que consumimos, nosso direito de ir e vir, nosso dinheiro, nossa família, tudo precisa de cuidado e proteção. A segurança e a saúde nos permitem dar o próximo passo e avançar. Mas você já pensou que elas dependem fundamentalmente de você? De nada adianta avisos, sinalizações e proibições se você não cumprir com a sua parte. Elas foram feitas para você, mas também dependem de você. A percepção moderna sobre a importância da segurança foi vislumbrada há muito tempo pelo fundador da Furukawa. O pioneirismo marcou sua vida, sendo um dos primeiros a enfatizar a segurança, a saúde e a aplicação de boas práticas. Ele estabeleceu os princípios que compõem as bases do nosso trabalho. Valorizar as pessoas, valorizar os clientes e a sociedade e incorporar a mais moderna tecnologia. A filosofia de nosso fundador é respeitada até os dias de hoje. Ela evoluiu com o uso da tecnologia e de nossa constante busca pelas melhores práticas. Foi assim que chegamos a um cumprimento que é lema e resumo de nossa crença na importância de estar atento a si e ao outro. Cuide-se bem. Hoje, nossa estrutura de segurança consiste em três pilares que visam atingir o zero acidente. Pessoas conscientes cuidam de si e dos outros. Elas identificam riscos, propõem melhorias, evitam hábitos inadequados, eliminam causas de problemas antes que eles aconteçam e participam ativamente de treinamentos e campanhas que envolvam segurança. As pessoas conscientes em segurança são aquelas que têm tanto conhecimento quanto a responsabilidade sobre os seus atos. É ter essa iniciativa, é ter esse cuidado, é ter essa generosidade de saber que você pode mudar tudo e não precisa depender de mais ninguém para isso. Nós precisamos ter foco e nos preparar para fazer a segurança acontecer. É fundamental sabermos identificar riscos e estabelecer o básico da segurança, adotando processos preventivos. E isso inclui o isolamento ou eliminação de riscos que possam existir entre pessoas, veículos e máquinas. A importância de a gente adotar processos preventivos é de você realmente não permitir que o acidente ocorra. Você preparar os locais, não ter nada no ambiente que ofereça um risco à pessoa que está ali, que está trabalhando. É obrigação nossa garantir essa integridade de todas as pessoas dentro da empresa. Uma organização forte só é possível num ambiente seguro. E para permanecer seguro, ele precisa ser gerenciado com inspeções e monitoramento constante para correções e aprimoramentos. Não basta criar propostas de melhorias na segurança. Precisamos garantir que elas sejam implementadas, mantidas e melhoradas. Tudo o que acontece de melhoria em relação à segurança, a gente compartilha com as outras unidades. Dando exemplos, sugestões e também buscando de fora as melhorias para que a gente possa, de uma forma global, atingir todos os níveis das unidades. O KYT é uma ferramenta que é utilizada para desenvolver a percepção do risco. Ela requer com que o funcionário tenha uma boa percepção de risco. Nós trabalhamos de forma constante. Desde o primeiro dia que ele chega a trabalhar com a gente, ele vai entender o que é o KYT. Perceber risco, notificar situação de risco, isso contribui diretamente para o zero acidente. As práticas de saúde e segurança incorporadas em nossa vida diária nos dão a base e o alicerce para poder construir qualquer coisa. Nossa política de segurança e a busca do zero acidente e do zero doença ocupacional são fundamentais. São compromissos do grupo Furukawa Electric. Compromissos dos quais você também faz parte e é o maior beneficiado. De modo a promover a contínua implementação da filosofia segurança em primeiro lugar em todo o grupo Furukawa Electric Latam, eu me comprometo a nunca parar de ajudar os nossos colaboradores a reconhecerem a importância da segurança em sua vida pessoal, no trabalho e em qualquer lugar. Cuide-se bem! Safety first! Guanzaini! Cuide-se!